E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do mundo esportivo. Boa galera, trazer para vocês que o presidente do Fortaleza confirme interesse em Rogério Senni para 2018. O ex-tecna do São Paulo, Rogério Senni, já está na mira do clube brasileiro para a próxima temporada. O presidente Marcelo Paes confirmou que o clube tem interesse de tê-lo como técnico em 2018. Em conversa aí galera, o presidente falou, esperamos parar, sentarmos e oficializarmos uma oferta. Temos um teto salarial, mas cada um tem o seu valor e preferimos não abrir os números, disse o presidente do Fortaleza. O objetivo da diretoria do Leão é contar com o nome de peso para a próxima temporada. Quando o clube completa os 100 anos de fundação. Ainda segundo a publicação, o Fortaleza negocia com mais dois outros treinadores. Senni é um grande nome, muito interessante pela história e pelo currículo. E agora o que a gente precisa é verificar as necessidades e possibilidades do clube. Precisamos de alguém que tenha um trabalho de campo qualificado, com uma boa imagem junto aos torcedores. E que saiba aí né galera, conduzir o trabalho no dia a dia e completou o dirigente. Rogério Senni chegou a ser visto no centro de treinamento do time aí né galera, cearense, ainda este ano. Na ocasião uma foto aí tirada com um fã acabou se espalhando aí né galera, e virando notícia no Brasil inteiro. Segundo informações né galera, o Fortaleza tem a intenção de pagar cerca de 150 mil de salário a Rogério Senni. E o jogador aí já entrou em contato até com o dirigente aí do Fortaleza, que espera aí um sim do treinador, que hoje está desempregado e apenas estudando né galera. A intenção aí também do Fortaleza é um marketing aí que o Rogério Senni pode trazer para a equipe. Sendo né galera, que ele é um mito considerado não só no São Paulo, mas aí por grande parte dos brasileiros que acompanham o futebol brasileiro. Então né galera, o que a gente pode rezar aí é desejar sorte para o Rogério Senni, que tudo dê certo para ele e que ele possa voltar em um dia a treinar a equipe do São Paulo. Bom galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.